A senha é a melhor TV para a criançada. A porta abriu. Na TV Cultura, criança é tratada como criança. Por isso, todos os dias levamos ao ar programas que servem de estímulo para brincadeira, diversão e muito aprendizado. E tudo isso só é possível graças ao apoio de empresas como a Natura, que compartilham conosco as mesmas crenças e valores, e que entendem que criança tem que ser cuidada como criança. O lugar de criança é na cultura. Apoio Natura. Bem estar bem.